do Instituto Paraná. Para a gente entender melhor essa realidade, o que levaria tantos eleitores neste momento a ainda depositarem intenção de voto, confiança no ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível, que está indiciado pela Polícia Federal, além, claro, de comentar com a gente outros assuntos também. A gente recebe agora o ex-deputado federal, jornalista, escritor, professor Jean Wyllys. Professor Jean Wyllys, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso O Povo News. Trago esses números exatamente para a gente tentar dialogar com a sua mais nova obra, o seu livro que fala sobre falsolatria. De que forma esse conceito que o senhor desenvolve nesse livro ajuda a gente a entender como Jair Bolsonaro ainda tem tanta força no Brasil, diante de tantas denúncias e mesmo estando inelegível, ao mesmo tempo em que o governo Lula colhe até bons resultados na economia, o desemprego está caindo, o PIB aumentando, mas mesmo assim essa questão econômica parece que não está fazendo muita diferença no pensamento de parte do brasileiro. Muito bom dia. Bom dia, Ítalo. Bom dia aí aos seus ouvintes e seguidores. Obrigado pelo convite para falar, para falar desse trabalho novo, Falsolatria, um livro que eu lancei há dois meses e que trata justamente desse fenômeno contemporâneo que estamos enfrentando, que é esse culto à falsidade e à mentira. Então, em primeiro lugar, o Paraná Pesquisas, o Instituto Paraná, não é um instituto muito confiável. Eu já colocaria em perspectiva a própria idoneidade desse instituto. Segundo, se a gente partir da hipótese de que essa pesquisa tem alguma seriedade, a gente pode apontar, por um lado, de que o ecossistema digital de produção de mentiras da extrema direita segue funcionando, ou seja, a distribuição de fake news, de teorias conspiratórias, segue funcionando, segue atingindo parte da população que ainda acredita nas mentiras ou acredita nos supostos valores de Jair Bolsonaro. Então, por um lado, nós podemos ler dessa maneira e, por outro, é que o governo federal não conseguiu montar um esquema de comunicação, um sistema de comunicação popular que levasse, de fato, às pessoas os bons resultados do governo Lula. Além disso, historicamente, Lula e o PT são alvo daquilo que a gente chama de antipetismo por parte da imprensa tradicional, da imprensa hegemônica. Então, e aí eu não me refiro só à Folha de São Paulo, ao Estado de São Paulo, que são os dois maiores jornais do mundo, mas também a todos os telejornais do sistema Globo de televisão. O Jornal Nacional, a Globo News, aí nós temos a CNN Brasil, junto com a Record, ou seja, essa mídia de massa abriga um jornalismo que, historicamente, sempre foi contrário ao PT, sempre distorceu as notícias. Então, as boas notícias sobre o governo, elas nunca são dadas como resultados do governo. Elas são apresentadas como se fossem fatos da natureza, como se não houvesse um esforço por parte do Ministério de Lula para melhorar os números da economia. A queda no número de desemprego, o aumento do emprego, a estabilidade da inflação, a queda do dólar. Ou seja, tudo é apresentado como se fosse um fato natural, nunca é atribuído ao governo. Então, quando se diz que a fome no Brasil caiu no período tal, nunca se diz que a fome caiu no Brasil graças às ações do governo Lula. Então, o noticiário é dado. O Brasil tem a menor taxa de pessoas vivendo na extrema pobreza dos últimos três anos. Perdão, perdão, caiu aqui. Mas a questão é, quem é que está nesses últimos três anos na presidência? Então, a combinação desses fatores, ou seja, o ecossistema digital de produção de fake news de mentiras e teorias conspiratórias da extrema direita segue funcionando a todo vapor, esse ecossistema, ele de fato altera a percepção de mundo das pessoas, e por outro lado, o governo lamentavelmente não conseguiu construir uma comunicação que pudesse fazer frente a esse ecossistema. Então, eu acho que essas são as primeiras explicações que eu posso dar. Professor João Willis, a nossa produção está solicitando, não sei se é possível, o senhor deixar a tela na horizontal para poder a gente conseguir aqui melhorar a imagem. A gente vai tentar fazer essa adaptação técnica. Enquanto isso, você vai aí deixando o seu like, participando da nossa enquete, que a gente continua aqui a entrevista com o professor João Willis. Professor João Willis, o senhor acredita que é possível traçar um paralelo entre o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos com a vitória de Donald Trump, com a atual realidade do Brasil? Lembrando que a direita brasileira procura sempre reproduzir o que acontece ali na política dos Estados Unidos, inclusive com estrategistas que trabalharam com o Donald Trump atuando aqui no Brasil. Há risco de o que aconteceu nos Estados Unidos se repetir aqui no Brasil daqui a dois anos, na sua visão? Eu acho que há risco sim. Primeiro, a gente não consegue traçar paralelos apenas entre o que está acontecendo no Brasil e nos Estados Unidos. Na verdade, existe uma internacional de extrema direita, hoje no mundo, que troca a tecnologia política entre si, que se apoia entre si. Então, essa extrema direita está articulada internacionalmente e os métodos são muito parecidos, quer dizer, utilizar o capitalismo de plataforma, utilizar essas plataformas, essas big techs, essas plataformas de comunicação, utilizar o modelo de funcionamento delas para surfar num tipo de comunicação política que prioriza a mentira, que prioriza o estímulo ao medo, a ansiedade, as teorias conspiratórias e o medo, a ansiedade, são produtos, emoções políticas que tornam as pessoas coesas, né? Produzir pânico moral a partir de mentiras torna as pessoas coesas e leva as pessoas a fazerem o que fizeram nos Estados Unidos, ou seja, eleger um criminoso confesso. Donald Trump é um delinquente internacional e esse delinquente é presidente dos Estados Unidos da maior potência. E o mundo inteiro se pergunta como é possível, né? Como é que isso foi possível? Algumas interpretações, principalmente de homens brancos e heterossexuais de esquerda, buscam jogar a culpa da vitória desses fascínoras, por exemplo, da identificação das pessoas com esses fascínoras, no fato de que existe no momento uma política reivindicatória de igualdade e de partilha de poder por parte das mulheres, através do feminismo, por parte da luta antirracista, a luta decolonial, por parte da luta do movimento LGBTQIA+. Então, como se essa agenda política fosse responsável por colocar a extrema-direita no poder. Isso é mistificador, é mentiroso, é covarde, inclusive, fazer esse tipo de acusação. A extrema-direita, o sucesso da extrema-direita, está diretamente ligado ao capitalismo de plataforma ou ao capitalismo de vigilância. Isso que a gente chama de capitalismo de vigilância ou capitalismo de plataforma. Que é um capitalismo produzido por uma tecnologia que hoje nos coloca num fluxo ininterrupto de informação e, portanto, de desinformação. Esse capitalismo de plataforma extrai dados nossos todo o tempo. À medida que a gente vai usando os nossos smartphones, os tablets, os computadores pessoais, toda a interação que a gente faz na internet, seja para curtir, para não curtir, seja para bloquear. Então, toda a pesquisa que você faz na internet, qualquer busca, qualquer compra, e o próprio uso do smartphone como geolocalizador e como antena, tudo isso dá informações a nosso respeito às chamadas Big Techs, essas grandes plataformas. E com essas informações, essas plataformas conseguem traçar um mapa psíquico dos seus usuários. E, portanto, atacá-los nas suas subjetividades com mentiras, com teorias conspiratórias que vão mobilizando o comportamento dessas pessoas. Elon Musk não comprou a rede social X, hoje chamada X, mas na época Twitter, que era uma das mais fortes. Ele não comprou por acaso. Ele comprou sabendo que iria utilizar essa plataforma em favor da campanha de Donald Trump e tanto que ele ganhou agora um cargo no governo de Donald Trump. Então, estamos falando aí de um comportamento que é mundial. A extrema-direita húngara, a extrema-direita portuguesa, a extrema-direita espanhola, a extrema-direita italiana, a extrema-direita polonesa, a extrema-direita na América Latina, ela está articulada entre si. Por isso a gente fala uma internacional de extrema-direita. Numa colaboração. Então, a Bia Kicis viaja para a Hungria, por exemplo, para se encontrar com os líderes da extrema-direita húngara. Eduardo Bolsonaro viaja para os Estados Unidos para se encontrar com o Donald Trump e os artífices da campanha dele. E com isso, essas pessoas vão reproduzindo em cada país e a partir da história de cada país esse método de comunicação política que engana, que manipula o medo, a ansiedade, que impede as pessoas de votarem de maneira racional. Elas votam de maneira emocional. e, claro, a emoção é aí construída com essa mentira, como eu volto a dizer, com esse ecossistema de fake news. Então, não me espanta que nessa pesquisa do Paraná, da Paraná Pesquisas, que é um instituto, assim, suspeitíssimo, muito suspeito, eu não confio realmente nas pesquisas desse instituto, pode, quer dizer, nesse, nos resultados da pesquisa desse instituto, a gente pode, então, explicar por que que um delinquente como Jair Bolsonaro, agora formalmente indiciado por investigações da Polícia Federal que o envolve na tentativa de abolição violenta da democracia e do Estado de Direito no Brasil, do estímulo aos ataques terroristas do 8 de janeiro à Praça dos Três Poderes, aquele espetáculo grotesco que a gente, olhando hoje, parece surreal que aquilo tenha acontecido, que aquelas pessoas tenham quebrado os prédios dos Três Poderes, quebrado relíquias históricas, depredado, feito fezes em cima das mesas, quer dizer, é inacreditável que as pessoas entraram num surto coletivo, numa espécie de histeria coletiva ao ponto de fazer aquilo. E a Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro como um mentor, como alguém que sabia daqueles ataques terroristas. E junto dos ataques terroristas, a Polícia descobriu também planos de execução, de assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Então, a ideia era levar aquela turba de idiotas motivados, de idiotas de extrema direita motivados pela mentira, mobilizados pela mentira e pelo ódio a perpetrarem aquele ataque terrorista e, na sequência, os militares tomarem o poder para estabelecer a lei e a ordem e, nesse período, assassinar o presidente da República, o vice-presidente e Alexandre de Moraes para, a partir daí, os militares decidirem quando haveria eleições. Ou seja, era uma tentativa de rimar a história com 1964, com o golpe de 64, que também foi dado supostamente em nome da lei e da ordem e que gerou uma ditadura de mais de 20 anos, de 24 anos. Então, é muito grave e nós sabemos o que essa ditadura de 24 anos representou para o Brasil em termos de assassinatos, sequestros, desaparecimentos forçados, tortura, exílio, corrupção. Nunca se praticou tanta corrupção no Brasil quando no período militar, no período da ditadura militar. Os militares enriqueceram ilicitamente, aumentaram o seu patrimônio, aprovaram uma série de privilégios dos quais eles gostam até hoje. Eles têm um sistema próprio de saúde de alta qualidade que só eles podem usar. As filhas deles recebem pensões milionárias e, por isso, elas não casam. elas se juntam com os homens, mas elas não casam formalmente para não perderem essas pensões que viram vitalícias. Eles têm clubes militares sustentados com o dinheiro público e, ao mesmo tempo, a gente vê que as forças armadas não atuam contra inimigos externos, porque o Brasil nem tem inimigos externos. São forças armadas treinadas para atuar contra o seu próprio povo, para dar golpe na ditadura, ou para dar golpe na democracia brasileira e atuar contra o seu próprio povo. Então, o assunto desse... Todo esse assunto que a gente está tratando sobre como funciona esse capitalismo de plataforma, como é construída essa subjetividade de seita, que eu estou chamando de subjetividade de seita, e aí a gente vê mesmo que é um comportamento de seita, porque, por mais que as pessoas tenham contato com os fatos, elas preferem deixar os fatos de lado e ficarem do lado das suas opiniões. Elas estão vendo aí os telejornais, e são telejornais de direita, noticiando os crimes perpetrados por Bolsonaro e por seus militares. E ainda assim, ela ouvindo os fatos, elas preferem ficar nas narrativas mentirosas construídas pela extrema direita. e aí esse comportamento é o que eu chamo de comportamento de seita, tem a ver com esse isolamento que as big techs, que as plataformas constroem em torno de cada um de nós, nós estamos dentro na relação com essas mídias sociais, nós estamos isolados de outras informações, as pessoas consomem apenas as mesmas informações, coisas que reforçam seus preconceitos, que reforçam suas visões de mundo equivocadas, e no caso do Brasil, especificamente, essa subjetividade de seita, ela é reforçada pelas seitas reais, porque eu estou falando das seitas digitais, construídas digitalmente, pelas plataformas de comunicação, mas existem as seitas reais, ou seja, a proliferação de igrejas neopentecostais, de seitas neopentecostais, que no púlpito ali, na reunião dentro das das seitas, das igrejas, no púlpito, os pastores mentem descaradamente, fazem leituras equivocadas da Bíblia para sugerirem que esse delinquente Jair Bolsonaro, por exemplo, é ungido de Deus, enviado por Deus. Ele, por outro lado, sabe usar bem essa relação com os evangélicos neopentecostais, sabe mentir descaradamente, e com isso, digamos assim, o apoio popular a ele ainda é alto. Vamos também lembrar que, até agora, a Procuradoria-Geral da República não apresentou denúncia, o que é estranhíssimo, porque se nós pensarmos, por exemplo, que com base em absolutamente nada, por exemplo, com base na suposição de que Lula seria dono de um triplex cafona na Praia do Guarujá, com base nessa suposição, na convicção de um juiz safado e mentiroso e de um procurador mitomaníaco como o Dallagnol, e o juiz é Sérgio Moro, com base nas convicções desses dois sujeitos execráveis, Lula foi enviado à prisão sem qualquer prova e lá ficou por 580 dias e a gente não entende como é que agora com todos esses elementos, com provas robustas, com investigação rigorosa que aponta para uma conspiração seríssima contra o Estado de Direito, que aponta para um golpe de Estado, que aponta para o planejamento de assassinatos, essas pessoas seguem soltas, como é que elas não foram denunciadas ainda? Então também a gente pode dizer que essa pesquisa do Instituto Paraná reflete um certo autoritarismo brasileiro que é histórico, em que os ladrões de colarinho branco, brancos, os ladrões brancos de colarinho branco, os ladrões da direita, os ladrões das oligarquias políticas, os assassinos dessas oligarquias políticas nunca são punidos. Os militares, os torturadores, os assassinos, estão gozando, os que estão vivos ainda, estão gozando de pensões altíssimas. Não houve uma comissão da verdade, justiça e memória aqui, principalmente da justiça que os levasse à cadeia por crimes como esse agora que está representado no filme de Valdez Salles, Júnior. Ainda estou aqui que conta a história de Eunice Paiva e da família Paiva, na verdade, e do horror que aconteceu com aquela família desde o desaparecimento de Rubens Paiva. Ou seja, a dor daquela família era a dor de muitas famílias na época da ditadura militar. E, entretanto, os torturadores, o torturador de Rubens Paiva está aí gozando de um alto salário livre, leve e solto. E mesmo o único que foi, digamos, punido e exposto, que foi o brilhante Ustra, que era um dos mais sádicos, foi homenageado por Bolsonaro na noite do golpe contra Dilma. Então, assim, eu diria que todos esses fatores, os fatores históricos de um país ainda escravocrata, quer dizer, um país que herda o racismo do período escravocrata, mas ainda escravocrata também, porque por causa dos casos análogos à escravidão, nesse país de defenestração das mulheres, do número elevado de feminicídio, nesse país em que as polícias matam pessoas pretas e pobres antes de perguntar se elas são inocentes ou culpadas, nesse país de prisões lotadas de pessoas pobres e pretas, porque só pobres, delinquentes, pobres e pretos é que vão para a prisão, nesse país em que uma pessoa LGBT morre na proporção de uma a cada dia, é óbvio que nesse país haverá uma identificação também que vai para além dessa manipulação digital que eu explico nesse meu novo livro, Falsolatria, que vai além dessa falsolatria. existe uma explicação que o filósofo Jean-Paul Sartre que dá no livro dele, O Serio Nada, em um livro interessante em que ele contesta a Freud e Lacan, que são os dois grandes nomes da psicanálise, em que ele vai dizer, olha, sim, os seres humanos são movidos por estruturas inconscientes, por valores inconscientes transmitidos pela cultura, pela língua, pela educação que elas tiveram, mas Sartre diz que existe aí uma margem de liberdade em cada sujeito que faz com que, que pode explicar a identificação desse sujeito com o mal, né? Ele vai dizer que isso é má-fé. Então, muitos dos eleitores de Bolsonaro são movidos pela má-fé, pela simples má-fé, porque elas têm contato com a realidade, elas sabem que 700 mil pessoas morreram de Covid por causa da manipulação criminosa e corrupta da pandemia de Covid pelo governo Bolsonaro, por um sujeito que hoje é deputado estadual e, portanto, tem imunidade parlamentar, que é o Pazuello, que de tão incompetente não sabia sequer usar a máscara de proteção, vocês lembram disso, um sujeito que negou a pandemia de Covid-19, levando muitas pessoas a morrerem naquele momento, um sujeito envolvido em corrupções como a compra, quer dizer, a tentativa de cobrar um dólar por cada dose de vacina comprada no Brasil, um sujeito cujo avião da comitiva carregou 40 quilos de pasta base de cocaína preso na Espanha, quer dizer, um sujeito ligado a estruturas e organizações criminosas como as milícias, que são esses grupos paramilitares que controlam territórios e que cobram dinheiro das pessoas sob ameaça de morte, um sujeito que está indiretamente ligado à execução de Marielle Franco em 2018, como é que um sujeito desse ainda goza da admiração das pessoas. Então, as explicações, parte da explicação eu dou nesse livro, quer dizer, eu não trato especificamente desse caso, mas eu trato dessa falsolatria que tem tomado o mundo, o culto ao falso, como é que o culto ao falso se dá, qual é a participação das big techs nesse culto ao falso, essa hiperinflação de seguidores, essa compra de seguidores para parecer que você é uma influência digital, a proliferação de influências digitais como se fossem vírus, pessoas das quais você nunca ouviu falar, mas que de repente se tornaram influenciadoras digitais, a multiplicação de pets desses jogos que estão empobrecendo as pessoas ainda mais do que elas estão e o próprio modelo de funcionamento das big techs que é a partir da interpelação do ódio, da interpelação da ansiedade e do medo. Essas emoções são emoções políticas que deixam as pessoas muito mais ligadas a esse conteúdo, que garante muito mais a audiência dessas big techs. Então eu explico como é que isso se dá, como é que as nações hoje têm dificuldade de enfrentar os estados plataformas, essa expressão é uma expressão de Pierre Lévy, do filósofo Pierre Lévy, que se dedica a estudar as novas tecnologias há mais de 40 anos. Então ele fala que os estados-nações, ou seja, como estados-nações como o Brasil, como a Argentina, como a Índia, ou seja, todos os estados-nações estão enfrentando, a China menos, estão enfrentando os estados-plataformas. A China menos porque a China não permite que essas plataformas atuem lá, mas a China ao mesmo tempo tem de sua própria plataforma que acaba funcionando igual, ou seja, a gente pode dizer que na China o capitalismo é muito mais de vigilância e um capitalismo menos da atenção, um capitalismo menos de plataforma. Essas plataformas têm um poder enorme e elas estão hoje mandando no mundo e definindo o que vai acontecer nas eleições do mundo. professor, vou aproveitar aqui o gancho que o senhor trouxe, nessa questão do plano golpista, que não foi só golpista, mas também homicida para trazer uma informação e em seguida eu levar outro questionamento ao senhor. O tenente-coronel Rodrigo Bezerra Azevedo do Exército deve prestar depoimento nesta quinta-feira à Polícia Federal por suposto envolvimento no plano para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. A defesa do acusado alega não ter tido acesso ao inquérito e por isso a orientação é para que o militar fique em silêncio. Rodrigo Bezerra Azevedo faz parte do grupo de elite do Exército os chamados Quides Pretos. Ele está preso desde a última semana no Rio de Janeiro e é o único alvo da operação contra-golpe que não aparece como indiciado no relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal e já encaminhado à PGR. O nome dele pode ser incluído como complemento. Quides Pretos é o nome dado aos militares formados pelo curso de operações especiais do Exército brasileiro treinados especificamente para atuar em missões sigilosas com ambientes hostis e politicamente sensíveis. Eles integram a chamada elite do Exército Nacional. Os militares recebem esse apelido por utilizarem gorros pretos em operações como está aí na tela. Eles são caracterizados como especialistas em guerra não convencional, reconhecimento especial, operações contra forças irregulares e também contra terrorismo. Professor Jean Wyllys, só para finalizar aqui a nossa pergunta, o senhor chegou inclusive a deixar o Brasil exatamente porque tinha esse temor de ser assassinado pelas forças de extrema direita aqui no Brasil. Esse plano revelado pela PF no caso dá muita razão à sua atitude tomada há alguns anos. O que o senhor teria a falar especificamente sobre esse plano homicida que de alguma forma atravessou essa tentativa de Jair Bolsonaro de não sair do poder? Olha, Ítalo, eu fico triste de mais uma vez estar certo. Eu já disse isso em algumas entrevistas e vou repetir aqui. Eu sou acometido da síndrome de Cassandra. Cassandra é a personagem da mitologia grega a quem os deuses dê o poder de prever o futuro e não convencer ninguém. Claro, Cassandra era uma mulher, a palavra de uma mulher quase sempre não é levada em conta, da mesma forma que a palavra de um homem gay, mesmo que esse homem gay esteja num espaço de poder. Que Bolsonaro ia ser presidente foi algo que eu comecei a inferir a partir de 2013. A partir de 2013. Em 2016, quando ele dedicou o voto dele ao torturador brilhante Ustra, naquela noite tenebrosa, em 2016, eu tinha certeza que ele tinha se tornado ele tinha sido pinçado pelas forças militares, viúvas, nostálgicos da ditadura, que queriam novamente instaurar uma ditadura no Brasil, ele foi pinçado como o condutor ideal dos medos, ressentimentos e ansiedades da classe média, da antiga classe média, da nova classe média, da classe C, aquele condutor que permitiria um tipo de comunicação política que foi empregado no Reino Unido quando o Reino Unido decidiu sair da zona do euro, que ficou conhecido como Brexit, que foi utilizado na eleição de Donald Trump em 2016, que foi utilizado na Hungria, que foi utilizado na Rússia, ou seja, esse modelo, ele era o ideal para ser o condutor desse modelo de comunicação, porque ele era um dos herdeiros da ditadura militar, ainda que tenha sido expulso do Exército por ter tentado cometer um ato terrorista, ainda que ele tenha saído do Exército, quando ele entrou na política, ele entrou na política reivindicando mais salários, aumento de salários, defendendo as viúvas dos militares de alta patente, essa era a agenda dele, então ele tinha essa herança da ditadura militar, somado ao fato de que ele não tinha nenhum apreço pela liturgia do cargo, ele desrespeitava as deputadas e deputados, ele negava a violência da ditadura militar, eu lembro que quando encontraram uma alçada, uma vala comum no Araguaia, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, ele escreveu na porta do gabinete dele que quem procurava ossos eram cachorros, eram cães, desrespeitando aí as famílias, muitas famílias que até hoje não sabem onde foram parar os seus filhos, mortos pelos militares. Sobre esses kids pretos, primeiro eu acho esse nome de uma cafonice inacreditável, além de uma certa infantilização da suposta elite das forças militares, kids pretos, parece que eles são, eles estão brincando na escola, de guerra, e se chamam de kids pretos. E olha que coisa interessante, nós pagamos altíssimos impostos nesse país para sustentar um grupo de elite que atua em situações politicamente delicadas, sigilosas, só que nós não... Acho que tivemos aí um probleminha na conexão com o professor Jean Wyllys, a gente vai tentar reconectar só para ele concluir o raciocínio dele, enquanto isso eu vou levando mais informações, pronto, professor, pode continuar. Só voltando, o curioso é que a gente não tem inimigo externo, então esses kids pretos não atuam contra inimigos externos, contra forças que estão, forças externas de outros países, países em que supostamente estaríamos em guerra ou em conflito, eles não estariam evitando a tentativa de sabotagem de outros países contra nós. Então eles atuam sabotando as próprias instituições democráticas. Então não me espanta que os black blocs tenham aparecido e desaparecido como nada. Durante um tempo a imprensa falou tanto dos black blocs durante as manifestações de esquerda. Apareceram os arruaceiros, aqueles que quebravam vidraça, aqueles que serviam ao discurso da imprensa de atacar a esquerda. E da mesma maneira como os black blocs apareceram, eles desapareceram. Ora, será que os black blocs não são justamente os kids pretos? A gente não pode esquecer que o Brasil tem uma tradição de assassinatos, de defensores de direitos humanos. É o Chico Mendes, a Dora Estangue, o Dom Filipes junto com o Bruno Pereira, a Marielle Franco e muitos outros. A Zuzu Angel que foi assassinada num suposto acidente de carro quando se descobriu na verdade que os militares mataram ela e mataram ela porque ela estava reivindicando o corpo do filho. Diz Stuart Angel que foi torturado nas dependências do exército da maneira mais cruel e cujo corpo nunca foi encontrado assim como do Rubens Paiva. Então, num país em que o exército costuma matar dessa maneira a gente não pode levar como uma brincadeira como um blefe o planejamento do assassinato de Lula, de Alckmin e de Alexandre de Moraes. E como eu não levava como uma brincadeira, como eu levava a sério e eu estava orientado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA à Organização dos Estados Americanos eu fui recomendado me recomendaram como solução para o meu problema e para o exílio porque o governo Temer que é o governo que nasce do golpe de 2016 era um governo que não reconhecia as reiteradas ameaças de morte contra mim. Então, havia várias ameaças de morte contra mim e contra a minha família a Polícia Federal naquele momento já aparelhada pelo fascismo já tomada pelo fascismo a Polícia Federal é uma instituição a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal são instituições que estão sendo disputadas então há fascistas lá dentro há fascistas lá dentro dando informações antecipadas aos alvos e aos alvos das investigações esses aí que são alvos da investigação que se identificam com o discurso neonazi-fascista de Bolsonaro mas para a nossa sorte desde que Lula se elegeu e indicou Flavio Dino como ministro da Justiça os agentes da Polícia Federal esses que são republicanos esses que são honestos esses que querem fazer um trabalho para o Estado brasileiro em defesa do Estado brasileiro esses que têm conseguido conduzir essas investigações então sim é muito sério o que está acontecendo a gente não pode levar isso como um meme dentro dessa cultura digital levar isso como um meme como uma brincadeira essas pessoas são perigosas é importante lembrar que Marielle Franco foi executada num plano muito bem pensado durante a intervenção militar na segurança pública do Rio de Janeiro e o interventor nessa segurança pública era o general Braga Neto à época eu era deputado federal à época eu instituí e coordenei uma frente parlamentar mista para acompanhamento das investigações em relação ao assassinato de Marielle Franco e essa comissão esteve com esse sujeito algumas vezes e era evidente nas reuniões que nós fazíamos a negligência a insensibilidade e a má vontade daquele interventor veja só ele era um interventor na segurança pública do Rio de Janeiro a intervenção tinha como função evitar que assassinatos bárbaros como que aconteceu com Marielle Franco acontecesse entretanto foi justamente sobre a intervenção que Marielle foi executada por sicários altamente treinados então a negligência o cinismo de Braga Neto era evidente a cada reunião que nós fazíamos com ele o relatório final dessa frente parlamentar indicou a federalização do caso ou seja nós sabíamos que se esse caso permanecesse no Rio de Janeiro ele não seria solucionado porque o Rio de Janeiro é um narco-estado é um estado em que as organizações criminosas se enraizaram nas instituições democráticas como um câncer como um tumor e um tumor que está em metástase então no Rio fica difícil separar o que é polícia do que é bandido o que são policiais civis de membros de organizações criminosas quem é policial e quem é sicário ou seja matador de aluguel no Rio de Janeiro tem juízes que fazem parte dessas quadrilhas que vendem sentenças que usam das suas prerrogativas para liberar confessos assassinos o Rio de Janeiro virou um lugar estranhíssimo então nós principalmente eu e Glauber Braga queríamos federalizar o caso e Raquel Doge que na época era procuradora-geral da república também queria federalizar o caso porque a maneira mais rápida e mais eficaz para solucionar o assassinato de Marielle Franco seria que a polícia federal conduzisse essas investigações mas naquele momento Marcelo Freixo não tinha interesse na federalização desse caso e trabalhou muito nos bastidores para que ele não acontecesse inclusive usando a influência dele sobre a família de Marielle Franco e nós então não conseguimos federalizar o caso ele manteve o caso no Rio de Janeiro ele não só manteve o caso no Rio de Janeiro como ele disse que confiava como se fosse um irmão no delegado que estava conduzindo as investigações e que nós descobrimos que era parte do plano para matar Marielle Franco então Marcelo Freixo não deixou esse caso se federalizar e depois curiosamente quando ele se elege deputado federal que ele não está mais no Rio de Janeiro como deputado estadual aí sim uma vez deputado federal ele começa a defender a federalização do caso mas claro agora ele era deputado federal ele poderia usar o caso ao nível da federação então estou lembrando tudo isso para que a gente comece a fazer uma genealogia dos quides pretos uma genealogia do governo Bolsonaro um governo basicamente de militares nunca houve tantos militares num governo nem dos da ditadura militar quanto no governo Bolsonaro então Bolsonaro é o fruto de uma politização das forças armadas de um grupo de militares de alta patentes que querem mandar no Brasil que querem retornar a ditadura militar mesmo que seja com a máscara civil para garantir os seus privilégios eles são hoje uns parasitas porque nós não estamos em guerra com nenhum país então são pessoas que não fazem absolutamente nada e que usam o seu tempo para conspirar contra a democracia e conspirar contra contra candidatos e populares como o mundo perfeito professor Jean Wyllys queria agradecer muito na verdade a sua aula o senhor detalhou para a gente todo esse ecossistema político tecnológico psicanalítico digamos assim para a gente entender esse Brasil de hoje agradeço muito a sua participação e boa sorte nos vários eventos de lançamento do seu novo livro Falsolatriz esperamos o senhor aqui em Fortaleza muito obrigado 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 Ítalo espero lançar em Fortaleza em breve se as pessoas quiserem podem comprar online já o livro já está à venda online em sua forma digital ou você pode pedir também a editora entrega o livro faz parte da coleção filosofia pop é dirigir coordenada pela filósofa Marcia Tiburi e é o lançamento de duas editoras as edições Sesc São Paulo e portanto aí os Sesc podem servir como espaços para o lançamento e a editora Nós então um livro rigoroso um livro profundo mas um livro curto porque as pessoas estão sem muita paciência para ler livros grandes o Brasil tem um número muito pequeno de leitores a gente precisa fazer com que as pessoas leiam esse livro pode ser adotado nas escolas para que as pessoas entendam o processo de desinformação então agradeço muito o espaço agradeço a você ao Jornal O Povo e ao OP News muito obrigado eu que agradeço